Olá a todos do canal Hot Notícias Pessoal, vamos falar novamente aqui de Nádia Pessoa e Felipe Sertanejo nesse vídeo aqui ó Então já deixa o seu like porque esse vídeo merece Ela ficou revoltada ao saber que Felipe Sertanejo disse que ela deu em cima dele na festa VIX né Então vamos explicar um pouquinho melhor pra vocês que não acompanharam o vídeo anterior Mas antes, repito, deixa o seu like, não se inscreve no canal, ativa o sininho Porque aqui tudo é Hot Notícias Galera, como colocamos no vídeo anterior a esse né Na festa, a Nádia disse que sentiu amor por Felipe Sertanejo blá 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 né E ele acabou aí espalhando meio que pela casa aí, contando aí para o Léo Stronda por exemplo Deixando a entender que ela deu mole pra ele, que ela teria dado em cima dele né Mas ela disse em uma conversa com o Evandro o seguinte O Evandro em outras palavras disse que ela ficou doidona ontem, que falou um monte de coisa E ela disse que se lembrava sim de ter dito pra ele sobre essa parte do amor Mas ela disse que se referiu apenas à amizade né E ela ficou bastante revoltada com isso e dizendo aí que aguardem né Ela deixou isso bem claro, então a Nádia acabou aí explicando melhor essa história né Dizendo que foi apenas pro lado da amizade e não gostou em nada do que o Felipe Sertanejo fez Agora vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos E pra vocês não perderem nada, se inscreve aqui e deixa o seu likeão Porque aqui tudo é Hot, Fazenda são notícias E deixa o seu likeão E deixa o seu likeão E deixa o seu likeão E deixa o seu likeão